A gente abre essa edição com a notícia trágica de um acidente, logo nas primeiras horas do dia, em Ushua. O carro em que estavam cinco trabalhadores rurais bateu em um caminhão. Todos os ocupantes do veículo morreram. Marcos é motorista do caminhão envolvido na tragédia. Ele ia de Guapiaçu para Ibitinga, transportando ração para frango. E não sabe explicar ao certo o que aconteceu. Ele conta que ainda estava escuro e só viu quando estava bem perto do carro. Estava escuro, né? Era 5h40 da manhã. Eu só vi que senti a pancada e aí encostei o caminhão e fui ver o que tinha acontecido. As vítimas eram de Itajobi e estavam indo para Jales pela primeira vez. Mas a viagem terminou aqui em Ushua, da maneira mais trágica que poderia acontecer. Os cinco ocupantes do veículo morreram na hora. Entre eles, um casal. Não foram encontrados documentos. Eles iam ir trabalhar para colher poncã. Enfim, eram trabalhadores autônomos. Faziam trabalhos rurais. Infelizmente, ocorreu essa tragédia. Bateram de frente com o caminhão e se foram todos. Com o impacto da batida, o carro foi partido ao meio. Ficou completamente destruído. O caminhão teve a frente danificada. Por motivos a serem esclarecidos, o Voyage perdeu o controle. Acabou cruzando a pista. Ele ficou de travessado, como a gente costuma dizer. E o caminhão veio e colidiu na lateral dele. O trânsito ficou complicado no local. Uma das vias teve que ser interditada. Meu Deus do céu, mais um grave acidente aqui na região. Como acontece morte aqui no interior paulista, principalmente em rodovias como essa que a Melissa mostrou. rodovias de pista simples, o que deixa a situação ainda mais complicada. Os corpos desse caso foram levados para o EMEG de Catanduva.